Olá queridos tudo bom com vocês e olha que maravilha de bolinho de mandioca fácil fica maravilhoso que eu vou ensinar hoje para vocês mas antes você está chegando agora aproveita se inscreve no canal ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e vamos ao preparo então para começar o bolinho é bem fácil eu tenho aqui ó mandiocas já estão cozidas e amassadas procure amassá-las enquanto ela estiver quente ficar mais fácil tá bom então o que eu vou acrescentar aqui creme de leite queijo ralado farinha de trigo cheiro verde tempero é rosto tá se você quiser colocar salsinha cebolinha fica ao seu critério agora é só misturar tudo isso fácil assim e olha pronto tudo misturado tá vendo ela fica desse jeito aqui ó a massa tá só isso agora vou fritar e olha meu óleo já está quente para fritura o suficiente tá você coloca o suficiente para fritar como já ensinei outras vezes coloca um palito de fósforo a cabecinha pegou fogo está bom ou você pega um palito de churrasco ou de dente coloca assim no comecinho do óleo se ele sair um monte de bolinha também a temperatura está boa tá bom são coisas técnicas caseiras né e que ajuda muito e agora com auxílio com duas colheres olha você vai colocando tá vendo bem simples o tamanho é você que você quer fazer o tamanho que você quer fazer e olha dourou tá vendo você já tira é bom você não colocar em colocar em muita quantidade para não esfriar o óleo tá bom e agora eu vou colocar aqui ó com papel toalha para ficar bem sequinho tá bom vou fazer mais aqui para vocês olharem e é bem prático gente e agora chegou a hora boa a de provar olha que delícia gente ó ó ó ó ó e aí e olha isso fica maravilhoso e façam que vocês vão amar e eu vou ficando por aqui com essa gostosura e deixe seu like que ajuda bastante compartilhe com família e amigos um beijo fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau e aí